Dança 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 E não solta a ideia A boca tentou e sobre outra rebola Nos força genária, o tempo invadindo Cantou a menina, a menina, a menina, a menina, a menina A menina, 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 a menina Nos força genuada na rua desgraça Migue a leu, na fola do massa Provai demonstrou que o mercado da praça O mundo tem o amor que evitava sorrindo Música Música